E está na hora dos destaques da nossa agenda cultural. Saiba quais são as atrações culturais para este fim de semana em campos e região. Confira. O final de semana será aditado nas praias da região e o mais legal é que os shows serão comandados por artistas locais e todos eles já passaram pela nossa agenda cultural da Somolhada. No sábado, às 10 da noite, tem Sandro Bali no palco oficial do Farol de Santo Homé. Já em Gruçaí, a banda Os Moleques anima os veranistas também no sábado, a partir das 9 da noite. O show é aberto ao público. No domingo, tem Dom Américo, a partir das 6 da tarde, no Balneário de Atafona. Um fim de semana de muita música boa. A estreia desta semana nos cinemas de Campos, Macaé, Rio das Ostras e região é o filme Caçadores de Emoção Além do Limite. Na trama, um jovem agente do FBI tem que se infiltrar em meio a atletas de esportes radicais suspeitos de cometerem crimes. E aqui na agenda cultural, eu sempre gosto de trazer alguns talentos da nossa cidade. Hoje eu estou ao lado do Christian, que tem só 17 anos e desenha, gente, de tudo, charge, caricatura. Christian, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui e eu queria que você contasse de onde surgiu essa inspiração em fazer desenhos. Eu começo a desenhar desde pequeno, já comecei a desenhar. Foi inspirado no cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Eu tinha muitos gibis dele, eu começava a ler, ler, ler. E aí veio a ideia de começar desenhando, porque eu gostava muito dos desenhos dele. E aí eu tinha um caderno lá, que só tinha personagens da Mônica, eu desenhava. E aí o tempo foi passando, eu continuava desenhando, aí veio outros personagens também, que eu comecei desenhando, de filmes, desenho animado. Mas a inspiração maior foi do Maurício de Souza, comecei por aí mesmo. E agora você está decidindo colocar nas redes sociais, mostrar o seu trabalho. Como que está essa visibilidade? O pessoal está vendo, está gostando. Tem jogador de futebol também vendo seus desenhos, né? Tem, tem sim. Primeiro foi com o meu trabalho com caricatura, que eu comecei. Lá para o meado de 2014, mais ou menos, um aplicativo chamado Moment Cam, que surgiu pelas redes sociais, para todo mundo, todo mundo estava usando, que fazia caricatura online da pessoa, através de fotos. E aí eu brincava com aquele aplicativo, aí eu imaginei assim, se eu desenhasse aquilo tudo à mão, será que eu conseguiria, será que eu não sairia bem com isso? E aí foi a ideia de começar desenhando caricaturas. Eu fiz a primeira, que foi a minha, saiu um bom resultado, o pessoal gostou. Ah, faz a minha, faz a minha. E aí eu saí fazendo o pessoal, dos amigos, familiares. E aí eu comecei a criar uma página para mim. Muita gente falando, eu queria uma página para vocês, preciso fazer uma página. E aí eu criei uma página para mim, hoje tem quase 800 curtidos, né? Agradeço também o pessoal que curtiu. E é isso aí, jogador de futebol também está vendo no Instagram. Jogador como Elias, do Figueirense, Renato Abreu, do Flamengo. E o pessoal está gostando também. E agora você está me contando que ele não quer parar por aqui, não. Ele só tem 17 anos, mas ele está buscando lá na frente, né? Você está esperando o resultado de uma prova para você se profissionalizar, entrar numa faculdade. Eu queria também que você deixasse o endereço da sua página. O pessoal curte mais, né? É, o endereço da minha página é caricaturas cristian cordeiro. No Instagram também vocês podem seguir, que é arroba chr cordeiro. Lá eu exponho um pouco do meu trabalho, posso, faço caricaturas por um comento também. E eu estou esperando o resultado da prova do IFE, do design gráfico. Passei nas duas fases, na primeira fase, agora estou esperando o resultado da segunda. Se Deus quiser, consegui uma vaga lá. Christian, queria agradecer a sua presença aqui na Agenda Cultural e dizer que agora você está me devendo uma caricatura minha ou aqui do quadro. Quem sabe você volta aqui para poder mostrar. Quem sabe o nosso aniversário de três anos não aparece um desenho do Christian na nossa agenda. Obrigada. Gente, na semana que vem eu volto com mais novidades para você. Até lá. Tchau.